Música 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 Vem pra me fazer feliz Que o meu coração me diz Só espero a hora, agora É meu tempo de sorrir Vejo que eu sempre fiz Vem pra me fazer feliz Que o meu coração me diz Só espero a hora, agora É meu tempo de sorrir Vejo que eu sempre fiz Que saudade doida te possuo Me diz aonde te encontrar Que bomba de dor pra gente ver Seja o que for Quero me enganar Se eu soubesse que era assim Vem pra me fazer feliz Vem pra me fazer feliz Que o meu coração me diz Só espero a hora, agora É meu tempo de sorrir É meu tempo de sorrir É meu tempo de sorrir Vejo que eu sempre fiz Vem pra me fazer feliz Quero ver baixinho Com a mão assim Tchau Espera a hora, agora É meu tempo de sorrir Eu sempre fiz você Vamos chegar mais pra frente Vamos chegar mais pra frente Pra cá um pouquinho Pra eu seguir vocês Vem pra cá Vem, 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 vem Vem pra cá Um pouquinho Pra me sentir a energia Vem, 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 vem Vem pra me fazer feliz Aqui o meu coração me diz Só espero a hora, agora É meu tempo de sorrir É meu tempo que eu sempre fiz Vem pra me fazer feliz Aqui o meu coração me diz Só espero a hora, agora É meu tempo de sorrir É meu tempo que eu sempre fiz Segui!